Salve a família MG3, Mago da 300 começando mais um vídeo E aí galera, hoje a gente vai fazer uma trollagem daquele modelo, pai Os meninos aqui, como é que a gente tá? Vocês já viram o meu traje, tá aqui o mano aqui, o que é o motorista Aqui a galera tudo preparado É isso aí galera, a gente vai fazer uma trollagem, uma abordagem De polícia, é uma abordagem de polícia né? A gente vai fazer uma abordagem, que vai estar os amigos dele lá, os amigos desse aqui Ele conhece alguns, eu, ele e ele, a gente não conhece os pessoal que estão lá É isso aí, a gente já se preparou aqui, tudinho Aí a gente agora vai entrar no carro e a gente vai partir pra lá E é isso aí galera, galera, outra coisa Lembrando, aqui as armas aqui ó, é tudo de paintball Tudo legalizado, tudo tem documento Tudinho aqui E é isso aí galera, deixa o like aí no vídeo E é isso aí, tamo junto Partiu E aí galera, a gente já tá aqui ó Dentro do carro aqui Tá pra onde pô? Tem um porta aberto Tá pra onde? É aí É isso aí, a gente tá indo pra lá E se tiver escuro aí, é porque tá tudo fechadão aqui Chega, vem Chega rapaz Ó aqui, tudo pesadão Tem que descer o mais real, cara, que era a pistola, entendeu? Desce os quatro, pô Desce os quatro, pô Mas se ele vem, mas se ele vem essas bichas aqui dentro agora Se ele for olhar de frente logo, ele vai querer logo, dentro agora? Mas nada, ele já tem uma pistola mesmo desse alto Que foi, capaz de descansar de aí só Mas nada, aqui ele vai ser pro lado geral É, é só botar assim Se descer tudo assim de frente, a gente vai cagar É, é, é Vai, 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 vai Tem, irmão, tem, irmão Tem, irmão Avisa ele lá É, tem mais O quê? É, tá tudo lá já, tá no lugar de novo Tá onde, tá onde? Livra a cara, ele que tá no dia Livra a cara, ele que tá no meio do esporte, tá ligado? Beleza É, pode descer na esquina e andando, hein? Meu irmão dá pra entrar, que o nome dos caras dá, não dá pra correr não Beleza Ah, beleza Tá filmando já, tá filmando Ele aí, tá só, ele que armou também, viu? Tem ele, mas dois lá que tão sobendo Bora, 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 bora Bora, bora, bora Sobe, viram? Joga a luz Olha, ele, ele, ele Ele não paga a luz, paga a luz, paga a luz Ele não paga a luz, paga a luz Ele não paga a luz Ele não paga a luz Vai não, ele quer levar a porta É só pra livrar, o que temos ali de foda, hein? Ele quer pra ir, meu irmão Aí pergunta aí, o cara é Júnior Não, vai não dar sobre ele não, senão vai saber Isso aqui Essa aí, galera, a gente já tá se aproximando aqui já Vai ser gravir, não Breve O cara é que é o Neto NK Não, mas ele vai estar não, né? Não, o bicho Espera aí, espera aí O bicho que apoiou lá na filha da tua casa É, 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 é Rato, filho, filho Deixa eu... Fido, filho Preve Vai pra direita agora, viu? Oxe, meu Já tô te montando, né, pô? Não, cojinha, a gente vai ficar safando o nome dele Cadê J.R? Vai, tá ligado, aquela abraçadora Preve, entra devagar aí, pô, entra devagar Que eu tô preparando aqui a câmera Ó, buraco é isso, ó, buraco é isso, pô Dá uma ré, dá uma ré, dá uma ré, dá uma ré, dá uma ré Abre demais agora, fala lá Abre aí Aponta aí, pô Pegou, né? Pegou, né? Pegou, né? Pegou, né? Pegou agora Pegou aqui, já Censelera muito, censelera na manhã, na manhã Censelera muito, vai tomar a lição, tá ligado? E vela também é rolo, tá ligado, bora Eles aí, eles aí, eles aí Agora não, hein? Bora, não, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, polícia Bota a mão na cabeça aí, vai Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora 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 Bora, bora Bora Olha pra trás, olha pra lá Bora, bora Bora, bora 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 Bira pra lá, porra Bora, bora Bira, bora Bira pra lá, vai Vai, caralho Olha pra lá, olha pra lá Olha pra lá Olha pra lá, meu irmão Olha pra lá, porra Vai, velho Vai, cara Fica aí Bora Bora Fica aí Fica quietinho aí Fica quietinho aí, porra Vai, vai Vai, vai, pega esse aí Pega esse aí Fica quietinho aí Fica quietinho aí Olha não, mano Fica de boa aí Se eupper Fica quietinho aí Vai, tá Fica quietinho Tá escondendo alguma coisa aí no chão É polícia, velho, polícia, ali, ó É só guardar e só, velho Quem tá escondendo aí? Tá bom que ninguém tá abraçando porra já não, cara Fica aqui, ó Fica aqui ó Fica aí, fico, velho Fica aí Fica aí Olha pra lá, tá? Tá rindo de pera, porra Me puxou, né, meu filho? Olha, corta aí Corta aí Vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Fica de boa aí Fica de boa Fica de boa aí Calma aí, porra Fica de boa aí É brincadeira não, fica de boa. É sério, acontece normal Vira de costas Vira de costas Fica de boa aí втор paycheck Dira interface A polícia é mesmo, porra de brinquedo. Vira aí. Me solta, me solta. Bora, bora aí, me solta. Isso é brincadeira, porra. Mas o caralho é brincadeira. Tira a mão de mim, porra. É um carro de pena. Me mudeu. Ei, cadê? Eu me liguei, não? Você ligou, porra. Ei, porra, eu me liguei, meu irmão. Cadê o braço? Esse bicho deu um chute. Esse bicho deu um chute. Esse bicho deu um chute. Olha o palha ali, olha o palha ali. Olha lá, meu irmão. Ei, Cata R. Olha lá. Olha a dona Coca de barra. Fazer uma coisinha falhar, porra. Não, porra, não tem nada. Não tem esse carro aí. Não tem esse dinheiro, já falo. Calma, calma. Calma, calma. É, ele tem mais, boy. É, ele tem mais. Ele tem mais. Ele fica rindo, pensa que tem palhado. Não tem mais de lado. Não tem mais de lado. Não tem mais de lado, já não. Não tem mais de lado, não tem mais de lado. Não tem mais de lado. Ele tem mais de lado, olha lá. Ele tem mais de lado. Sempre tem mais de lado. Não tem mais de lado. É, ele tem mais de lado. Ela é mãe de quem? Ela é mãe de quem? Esse molho, essa mulher. Tem pegado a copa... Com ela ficou pra dizer isso. identified. Ela é mãe de quem? Essa mulher. Olha, esse bicho pegou e deu um chute de um cara aqui Foi não, foi ele Que chutou foi ele Eu tava só segurando nesse bicho aqui Eu tava só segurando ele aqui e ele olhou assim Aí eu botei a mão aqui Eu me liguei com o carro de pena Chegou a ser pena Ela tá sem gás Tá filmando aí? Tá filmando Daí, dava por assim pra ela Vem ver aquela pegadinha Mas avisou ela O bicho do esporte era ele, era pra livrar Eu puxei, eu puxei Eu sou barbeiro, eu sou barbeiro Olha, eu cheguei assim Ela tá bom Depois ela deu uma risada Ela ria, não ria não É foda Eu puxei a agulha assim É isso aí galera Deu, a mulher passou mal ali Aí a galera já foi trollada aqui Teve que fazer um negócio bem rápido né Teve que fazer bem rápido porque É em favela aqui ó Como é que tal? A gente tá aqui né Aí a galera foi enquadrada ali no campinho Que armou foi ele ó Esse Eu sei, eu sei Tu tava sabendo? Aquele dali O baixinho ali É, eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque O bagulho já tá ficando louco já véi É isso aí, tamo junto Falou Deixa o like aí Deixa o like E a galera E a galera Todo mundo aqui comentando aqui ó Brincadeirinha do caralho Olha eu Esses caras é foda Olha lá, cadê? Viu não? Viu não? Viu não? Viu não? É a pena Chegando na placa do carro Fale logo Isso é pena Não, ninguém tá chegando na placa aqui não Tá ficando foda Pergunta aos carros Cadê? Pergunta aos carros Bora faz daqui É, monta aí 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 galera Tamo junto E falou Na quebrada Nós é tudo respeitado Maloqueiro bem trajado E hoje é dia de rolê Meu sofrimento aumentou Minha esperança Porque desde...